Já passa, esmaga, esmaga, já chega, esmagando o like, deixa o seu like, chega esmagando, já chega, esmagando o like, já passa, esmagando o like aí pra nós, vamos somar a galera, vamos aí, e outra coisa galera, ajuda, desculpa, barro no tapete, ajuda eu chegar aí nos 100 inscritos aí, por favor, deixa o seu like, tá faltando um pouquinho pro 100, é pouco, mas tá bom, devagar e sempre, tamo junto, conta com nós, beleza? Beleza galera do canal, eu quero falar aqui agora sobre o tribo terrestre, eu peguei aqui numa loja natural, de produtos naturais, né, plantas, ervas, etc, tem cápsula também, E é o seguinte, muitos aí criticam esse tribo terrestre, né, porque diz que não tem ganho nenhum e tal, etc e tal, na verdade mesmo, tem pessoas que não vai ter nenhum ganho, nenhum benefício mesmo, pelas minhas pesquisas, certo? Porque esse tribo terrestres é mais indicado pra quem não tá produzindo o seu próprio testosterona natural do seu corpo, então aí sim ele vai dar resultado, no caso pessoas que já estão 35 anos pra cima, assim, ou pessoas que tomaram bomba, Como tomou a bomba, o corpo viu que ele não precisa mais estar produzindo, então parou, mas é isso aí. Então, é, tá escrito aqui que você pode tá fazendo um ciclo, né, pra você voltar, então isso é indicado pra quem tomou uma bombinha e tal, né, nada contra esses caras que crescer rápido, né, Mas, enfim, eu tô tomando porque tem os seus benefícios e etc e tal, tô fazendo um teste. Aqui, o saquinho tá falando que ele é indicado, indicações, não sou eu que tô falando, viu, Indicações para baixa produção de esperma, meu Deus, calvície, colesterol alto, dismenorreia, o que que é isso, meu Deus? Hum, isso é bom. Então, é, viagra natural, indicações, ajuda a, desculpa aí, galera, ajuda a dar disposição para quem faz academia e musculação. É, realmente ele tem um benefício aí, né, galera? Então, muitos vão criticar aí esse meu vídeo e tal, já vi muito isso na internet, né, mas então. Então, é, e também diz a lenda aí, também diz a lenda, galera, que é o seguinte, isso começou assim, essa pesquisa desses tribos terrestres, que em um certo país aí, alguns gorilas estavam muito mais avantajadão, muito mais gorilão, e outros bagelos da mesma espécie estavam fraquinhos, pequenininhos. Aí, cara, não está acontecendo, foram ver, foram ver aí, descobriram que era, talvez, essa planta, essa, beleza. Aí, pesquisaram, pegaram os macaquinhos, ou quer dizer, os macacões, colocaram na jaula lá, alimentaram, etc e tal, aí viu que um se destacou, o bicho marombou, ficou gigantão, e aí começaram também a dar para o outro, e deu o resultado no outro também. É mais ou menos isso, essa história aí, mas é uma história legal, tá. Então, é isso aí, galera, deixa o seu like aí, que você que gostou, você que faz a sua pesquisa aí também, igual eu fiz, para estar tomando isso aí, beleza, faz a sua pesquisa. É, tem muitos benefícios aqui, né, inclusive eu coloquei ele num vídeo aí que eu coloquei do meio caseiro, eu andei colocando ele, eu coloquei, e dá uma disposição legal mesmo, tem um vídeo aí também que eu, que eu ergui aí também é, eu tenho 67, 68 quilos, né, e pela minha altura, tá bom. E puxei aí 40 a cada lado, né, total 90 com a barra, e então, comecei a tomar e já consegui ganhar, eu estava pegando só 86 quilos, consegui ir para 90, né, não sei. Fica a dica aí então, deixa o seu like, inscreve no canal, dá uma ajuda aí para nós, já chega esmagando aí na voadora, beleza, tamo junto, fortalece, é nóis. Vou deixar aí uma performancezinha para vocês, também fraquinha aí, mas vamos lá então. Umas costinhas, treino de costas hoje, eu fiz um treino de costas, uma pequena asinha, né. Vou mostrar uma asinha aí para vocês, miudinha do franguinho, tá saindo as asinhas. Vamos fazer o, o, o gorilão saindo da jaula, ou o gorilhinha, desculpa aí. Pera aí galera, que eu não quero sair bonito na, quero sair bonito na foto. Tamo junto? Então, é isso aí, vamos lá. Um pouquinho de, de cada coisa, tomei muita água agora galera, desculpa aí. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Esmagando o like.